Pouco mais de duas semanas depois de um incêndio que destruiu 14 casas no Jardim Esmeralda em Cascavel, as famílias atingidas continuam abrigadas no ginásio do município. Mas um projeto de lei deve possibilitar agora o pagamento de aluguel com recursos do Estado até que a realocação seja definida. O lixo resultado do incêndio foi removido do local. Outra novidade é que a área está sendo cercada para evitar a ocorrência de novas invasões. O terreno pertence ao município de Cascavel e todas as casas que pegaram fogo haviam sido construídas de forma irregular. Desde que o incêndio aconteceu, há cerca de 15 dias, as famílias vêm recebendo assistência. Parte delas ainda segue abrigada no ginásio do Creas, no bairro Coqueiral. Paralelamente, outras medidas estão sendo tomadas. A Prefeitura de Cascavel encaminhou com um pedido de urgência para a Câmara de Vereadores o projeto de lei que cria o aluguel social, um subsídio de seis meses para atender as 14 famílias vítimas do incêndio aqui no Jardim Esmeralda. O texto foi lido e deve ser colocado em votação na próxima semana. O auxílio proposto é de aproximadamente R$ 600. A Coavel estuda a possibilidade da construção de moradias para assistir às vítimas do incêndio. Há exemplo do ocorrido com as famílias que passaram por situação semelhante em 2020, quando uma área, também de invasão, pegou fogo no Jardim Interlagos. Ainda não há definição oficial se o investimento será feito novamente pelo município.